No bairro Nossa Senhora Aparecida, aqui em Manhuaçu, essa ocorrência também é em virtude de denúncias da comunidade que informam a Polícia Militar que há intensos tráficos de drogas ali na região, das vielas e escadarias ali que sobem ali o bairro Nossa Senhora Aparecida. E a Polícia Militar conseguiu verificar uma situação suspeita de dois jovens ali nas vielas e nas escadarias. Eles fugiram da equipe do GPMOR, que anda ali com a motocicleta, mesmo assim a equipe do GPMOR conseguiu abordá-los e conseguiu também efetuar a apreensão de diversas pedras de crack, sendo apreendidas diversas pedras de crack pelas equipes da Polícia Militar e foram 45 pedras de crack e 9 papelotes de cocaína. Dois autores foram presos, né? Na verdade, um autor foi preso, desculpa, de 23 anos. Ele tentou fugir da Polícia Militar e foi preso aí, surpreendido, encaminhado à delegacia de Polícia Civil. Mais uma resposta da Polícia Militar aos crimes de tráfico de drogas ocorridos aqui na área do 11º Batalhão. Essa semana, na semana anterior, você deve se recordar que nós divulgamos um resultado, um balanço de janeiro de 2022. Em Manhoaçu, nós não... de janeiro de 2023, né? Em Manhoaçu, nós não tivemos crime de homicídio. Então, é um fruto, né? Tanto das denúncias da comunidade, quanto dos trabalhos de repressão aos crimes de tráfico de drogas e prevenção aos homicídios aqui em Manhoaçu. Então, continue denunciando, continue ajudando a Polícia Militar a enfrentar essa criminalidade e trazer maior segurança para a comunidade de Manhoaçu e região. Então, vamos lá.